Música Estamos de volta com mais um episódio de Digimon World 3 Então esse é o esconderijo do Lucky Mouse Finalmente chegamos aqui Onde está Ted? Onde está ele? Ah, o garoto que encontrou meu código da conta e entrou em contato comigo Eu não capturei ele, ele era do Aua Não, foi o Aua que capturou ele O que você está falando com isso? O Game Master de Açúcar me falou que você tinha ele Ela é uma das agentes mais superiores do Aua E ela não é apenas uma, o Magami no geral é o Aua Existem muitos membros deles no servidor de Açúcar Então alguém mais se mentiu para mim? Eu tenho que salvar o Ted? Eu também era um dos membros principais do Digimon Online Mas assim que eu descobri o que estava acontecendo já era tarde demais E o que o Aua está afim de fazer? Eles querem tomar o Digimon Online Eles vão ser capazes de hackear na internet do mundo inteiro Uau Ei, isso realmente não são boas notícias? Todos os computadores do mundo estarão sob controle deles Para prever isso eu causei uma mal função no programa Então ninguém vai poder acessar esse servidor por um tempo Entendi Então não é por isso que ninguém pode voltar para o mundo real Hahahaha Você causou muitos problemas Mas por causa da criança Nossos planos estão de volta ativa Oh meu Deus Oh meu Deus É o Nicolás Maduro Kale Kale Me diz o que? Kurt Kurt Kurt? O que? Então você é o irmão mais velho da Kale? Sim meu nome real é Kurt Eu sou o irmão mais velho da Kale Mas como o Aua descobriu nesse lugar? E por que a Kale está presa? Nós seguimos essa criança desde a sua cacete Ela também estava seguindo essa criança Até que a gente pegou ela Deixe ela ir Ah, não tão rápido Isso não é tão fácil assim Se você devolver o que você roubou Eu vou deixá-la ir Oh meu Deus Tudo bem, aqui está Mais um ovo Aí está Ok, eu vou pegar isso de volta Gente, dentro desse pessoal é uma porrada Ok, promessa, promessa Eu vou deixá-la ir Cut, medíocre Tenha o seu pequeno momento de glória Mas vocês vão estar acabados logo logo Todo mundo, cuidado Não, ele virou um Digimon Vocês todos vão virar Onikimon e serão enjalados Ok, quem é o próximo? Tchuim, tchuim Ah, estou sem energia Então, venham meus Digimon Se você quer batalhar, então você vai ter que passar por mim Tchuim, tchuim Tchuim, tchuim 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 Tomara que isso não tire muito dano Mas também eu estou com os outros dois com... Hum... Babar Ah, eu estou sem MP, então eu vou só trocar mesmo Não tem nem opção, então tudo bem É, pelo menos eu posso bater duas vezes Vamos ver se ele é forte Não é forte Ah, vai ser super de boa esse cara Ele nem merece essa paisagem de boss não Qual é o próximo dele? É, que bicho estranho Vai tomar no cu, mano É... NANIMON NANI Será que ele é forte? É bem mais forte que o outro, mas... Ainda assim eu sem magia vou deitar ele na porrada Fácil, fácil É, meu com a mão está quase a level 25 Quando chegar a level 25 eu vou trocar ele Não, não, Digimon, vocês vão pagar por isso E eu saio andando normalmente Obrigado, Medíocre, você me salvou de novo Mas, Kurt, eu finalmente achei que tinha achado ele, mas... Oink, oink Ok, eu já fiz minha decisão Eu vou voltar pra Sucar City Eu vou salvar Ted E acabar com a Game Master É, vamos acabar com o A.O.A. E voltar com o Kurt, o que ele era Eu estou pedindo a você pra fazer isso também Mas eu não quero pessoas entrando em pânico Então, você pode ficar quieto sobre o A.O.A. Já é Ok, estou indo Então, se você perder Eu nunca vou perdoar você, ok? Entendeu? Boa sorte, eu estou contando com você Tá bom Voltamos pro Zogoto Tá Agora, então tem que voltar lá Será que eu vou falar com ele de alguma coisa Ele não queria machucar ninguém Eu só queria uma esposa fofinha Mas o nome disso que você está fazendo é assédio Seu babaca Urso babaca Agora o babacamom Vai ser um caminho até Ué, porque sempre está aparecendo essa tela Não entendi Vai ser um caminho grande até chegar na Cidade de Açúcar Então eu vou dar uns cortes aí pra agilizar Prontinho, consegui a saída do Doom Doom Factory Agora eu vou em direção Na verdade eu vou primeiro Pelo outro lado Vou passar no pé o Shioasi Só pra Poder dar uma Recuperado Dar uma dormida Porque se não também não vou poder dormir em Açúcar E é isso aí Então eu vou ter que dormir ali mesmo Pronto, agora que já estou dormindo Já estou salvado Vai ficar mais tranquilo pra seguir em direção A Açúcar City No servidor Oeste Oeste Leste Do outro lado Eita desgraça Se eu não me engano É aqui mesmo que Que vai pra O servidor de Açúcar Prontinho Eu acho que é aqui mesmo que sobe Eu acho que é aqui mesmo que sobe Isso aí Plug Cape Tá Se eu não me engano Agora vai ser uma parte meio Isso aí Isso é uma parte da hora Na verdade Prontinho Cheguei em Açucar Açucar Bridge E está tudo fechado E está tudo fechado E está tudo fechado É O que eu tenho é bem melhor Vamos lá, vamos continuar seguindo Puta que pariu... Esse maluco é forte, faz desgraça. Mas também eu vou enfrentar um... Se for a parte do jogo que eu estou pensando que é, eu vou enfrentar uma galera... Punk Rock. Pô, o level 25 não vai chegar muita não, né, desgraçado! Matou o bicho pra caceta já. Mas também eu nem lembro em que situação eu peguei level 24. Eu tô um tempinho sem jogar essa desgraça. Peraí, aaaah, ali o etemon filho da puta. Crimson Blade, provavelmente é de cotemão e eu não tenho cotemão comigo, caralho. Eita, olha o tamanho da jamanta, que isso. Vamos lá. É, eu tenho que focar no Rambin'Hush mesmo, porque... Não tem muito mais na pleca pra focar não. Pô, quase mata. Boa garoto. Agora só no soquinho play. Esse bicho é maneiro, hein, cara. Tá. Vamos continuar seguindo. Não é pra cá. Aqui deve ter item? Não, não tem item. Tá. Ih, caramba. Ah, vou... Vou enfrentar ele então. Who are you? Você veio até aqui pra batalhar comigo? Eu sou bom a qualquer hora. Vamos batalhar. Já é. Vamos batalhar. Beep, você não pode me copiar. Você tem que vir com a... uma... sua própria frase. Ok, vamos... vamos nos enfrentar. Que porra de robô ridículo. Ah, pra maninho dele. Achei que ele ia ser aquele marmanjão gigantesco. Tá, vamos... Vamos de Rambin'Hush mesmo. Tá, não tirou muita coisa, mas... Que isso, quanto golpe! Pô, mas eu defendi um ainda e pegou três. Então foram quatro dobs, ou cinco, às vezes eu defendi mais de um, não sei. Só sei que se eu levar os cinco vai dar merda. Ou quatro, não sei. É, deu merda. Ah, mas... Ele consegue. Pelo menos tirar um pouco da vida dele e deixar pro próximo. Pelo menos que eu vou entrar aqui no meu peito... Um peito. Um peito. Ah, vamos lá, Magna Anjemon. Muito bizonho esse Magna Anjemon! Mas vamos lá. MEGA TORNADO Morreu? Não morreu! Pela puta! Que? Tá se relando! Babaca! Quanto ele vai se relar? Ah, gradualmente! Pera... Caralho! É, vou tentar matar ele, se não matar... É, não matou! Filha da puta! 190 agora? Ah! Puta que pariu! O Magnangeon tá um lixo! Vamos lá... Mental... Ou Arglomond... Eu acho que ele bate mais forte... Que maluco chato! Que maluco chato! Que maluco chato! Agora ele morre Morreu, morreu caralho Então, é isso aí, agora que eu venci esse cara, ele vai abrir os portões lá do esgoto Você é muito bom, você pode vencer contra mim, aqui está a sua recompensa São as duvas enferrujadas, é um item muito raro, então fique feliz por isso Ah, ok, vou ficar com ele, obrigado É foda né, legal É... Existem segredos para velhas armas e armaduras no mundo digital Consigo... Ache digimons de armaduras desenvolvidas que saibam desses segredos Ah, ok, eu vou achar esses digimons de armaduras desenvolvidas É... Pera, agora... Ah, eu preciso do... do... alguma coisa pass Então é isso que eu vou estar conseguindo no próximo episódio Provavelmente eu vou ter que voltar lá e falar para eles Ei gente... É... Eu preciso disso Então, até o próximo episódio É nóis! Tchau 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 Tchau